bom pessoal neste vídeo vamos resolver mais um exercício de derivada direcional que nós recebemos aqui é uma função fxy uma função de duas variáveis e ache derivada de f no ponto 12 na direção do vetor unitário esse vetor tem que ser unitário se não for nós vamos ter que fazer ele virar unitário primeira coisa que eu vou fazer é ver se esse vetor realmente é unitário se não for já estamos com um problema então como é que eu posso fazer o módulo de u é raiz de raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado aí estão módulo de u 3 sobre 4 mais 1 sobre 4 raiz de 4 sobre 4 raiz de 4 sobre 4 é 1 e 1 bom uma vez que eu achei o valor 1 está provado que esse vetor é unitário como é que eu vou fazer agora a nossa formulazinha derivada de f de xy na direção do vetor u seria o que ser o gradiente da função xy y vezes o vetor um produto escalar vetor 1 agora eu vou ter que achar o gradiente da função para poder prosseguir que a fórmula exige então o gradiente de uma função vídeo de os anteriores eu mostrei é derivada em relação a x derivada em relação a y como é só duas fica assim aí está derivada de f em relação a x colocando aqui a f de x y f de x y x vezes y então vamos fazer a derivada em relação a x depois f x é 1 e x é 1 e y deriva de x e não deriva o y depois f y é x vezes 1 f x é y f y igual a x aí está então então a derivada direcional ou melhor o gradiente da função falei errado é o que y aqui e x ali claro no ponto f no ponto 1 e 2 substitui aqui y é 2 x é 1 perfeito finalmente podemos achar agora a derivada direcional de f 1 2 na direção de u que vai ser o gradiente de f produtos escalar u agora colocando aqui o gradiente de f seria a derivada direcional da função 1 2 u é igual a gradiente 2 1 escalar raiz de 3 2 1 sobre 2 bom agora mudando de folha e dando prosseguimento isso significa dizer se percorrermos o valor está aqui né uma pequena distância na direção e sentido do vetor 1 que a gente recebeu f de x y vai crescer cerca de 2,232 a distância vezes a distância percorrida essa é a interpretação então andando uma pequena distância na direção do vetor u e no sentido também f x a função vai crescer 2,232 vezes aquilo que se percorreu na direção do vetor u essa é a interpretação que eu deixo com vocês então esse vídeo finalizamos por aqui e aí e aí